Amados amores, amores amados, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso resumão para o ano de 2024. Eu sou a Márcia Fervienza e estou aqui mais uma vez para te contar em linhas gerais o que temos aguardando a gente em 2024, para você já ir se preparando e poder tomar todas as cautelas necessárias. Tem um anúncio para fazer, antes mesmo de fazer aquela introdução minha de sempre, que é a seguinte, teremos vídeos, teremos previsões por signo e por ascendente. No entanto, essas previsões esse ano serão feitas em formatos de live e com direito a perguntas e respostas. Se você quiser fazer a sua pergunta, inscreva-se na live para poder perguntar, né, aquilo que você quiser saber, que não diga respeito necessariamente a perguntas muito particulares do seu mapa, que mereça uma análise mais aprofundada. Mas se não for algo que mereça uma análise mais aprofundada, eu vou abordar e vou responder na live. Gostou da novidade? As lives vão ser da seguinte forma, a gente vai abordar dois signos por live, vão ser seis lives. A gente vai publicar no meu Instagram, se você não me segue lá, arroba marciafervienza, corre e já me segue. A gente vai publicar no meu Instagram, na minha página www.marciafervienza.com. A gente vai mandar para os assinantes da minha mailing list, se você não se inscreveu ainda, vai lá na minha página, se inscreve para receber meus e-mails, todos os detalhes. Mas, Marcia, todos os anos, os vídeos são, foram gratuitos de previsões para 2024, para todos os signos. Por que que esse ano você está cobrando? Porque, o que que acontece? Esses vídeos ficam no ar, três meses, e as pessoas vão botando perguntas nos comentários, né, que eu vou respondendo ao longo de três meses. E eu achei que seria mais legal fazer algo interativo, aonde você possa me fazer a sua pergunta ali, na hora, né? Por que dois signos por live? Para a live não ficar muito longa e para poder dar um tempo razoável de live, respondendo as perguntas de vocês, tá? Bom, agora sim, vamos entrar nas previsões do ano, tá? O que que 2024 traz pra gente? Bom, primeiro lugar, temos nosso famoso, amado, querido Júpiter, mudando de signo. Nada de novo até aí, muda de signo todos os anos. Só que, a partir do dia 24 de maio, os beneficiados pela expansão, crescimento, serão os geminianos, né? Geminianos primariamente, secundariamente, serão os aquarianos e librianos, porque vão receber um trigono de Júpiter. Em terceiro lugar, será Ares e Leão, porque vão fazer cestil a Júpiter. E aí, quem vai ter que lidar com essa, com esse impulso de crescimento e com esse, com esse movimento de expansão de maneira cautelosa, serão os virginianos, sagitarianos e piscianos. Aliás, os geminianos também, mas são geminianos de um determinado período. Por quê? Porque, perdão, Netuno tá em peixes ainda, né? 2024, vai abrir o ano no grau 25 de peixes e vai até o grau 29, quase entrando em Ares. E aí, quando ele bate no grau 29,56, ele retrograda e fecha o ano no grau 27. Então, a gente vai ter aqui, no ano de 2024, Netuno fazendo do grau 25 ao 29. A gente vai ter Saturno também em peixes, fazendo do grau 3 ao grau 19. Lembrando que Saturno retrogradou, né? Em 2023, e ele fez do grau 0 ao grau 7 a retrogradação. Portanto, até o grau 7, ele vai estar ainda revisando questões, ou fechando questões que foram revisadas durante a retrogradação, tá? E Urano continua em touro. Então, mesmo os geminianos que vão ser beneficiados pelo toque de Midas, de Júpiter. Lembrando que Júpiter, em Gêmeos, ele não está em suas melhores condições, né? Porque o signo dele é Sagitário. Então, em Gêmeos, ele tá meio que fora de casa. Mas, mesmo os geminianos, né? Os geminianos do final de Gêmeos, né? Lá do último decanato de Gêmeos. Detalhe, detalhe, eu vou trazer pra vocês no vídeo de Gêmeos, tá? Geminianos vão ter que lidar com a ilusão envolvendo o crescimento e a expansão, né? E a questão do crescimento sem limite, da expansão sem limite, né? Vai ser um tema difícil. Assim como os virginianos, os sagitarianos e os piscianos também vão ter que lidar com isso. Do último decanato. E os geminianos, virginianos, sagitarianos e piscianos. Do primeiro e segundo decanato, vão ter que lidar com um processo de estique e puxa, né? Tentando crescer por um lado e Saturno puxando o freio de mão do outro. Em que área da sua vida isso vai pegar? A gente vai cobrir quando a gente falar do ascendente Gêmeos e Sagitário. Né? Que vai ser na live de Gêmeos e Sagitário. Agora a gente vai falar disso. Qual área da sua vida vai ser afetada e como isso vai ser afetado. Saturno vai continuar em peixes. Netuno continua em peixes. Urano continua em touro. E aí a outra grande mudança é que Plutão entra em aquário em 2024. Gente, Plutão entra em aquário para uma temporada de 20 anos. E você já teve um prenúncio do que Plutão em aquário vai te trazer. Quando? Entre 23 de março e 11 de junho de 2023. Você teve esse prenúncio. Ali Aquário te deu uma ideia do que ele ia te trazer. E aí agora em 2024, a partir do dia 21 de janeiro, você vai ver ou aquele assunto se desenrolar ou mais daquilo em situações análogas. Lembrando sempre que trânsitos de Plutão, eles te empoderam de maneira muito forte na conjunção. Maneira mais sutil no trígono e no cestil. Ou seja, muito forte para os aquarianos. Ainda mais sutil para os arianos e sagitarianos. Mas ele só empodera a partir da verdade. Já para touro, leão e escorpião, é uma tensão. Não é uma boa ideia comprar briga com ninguém. Não é uma boa ideia. Você precisa se transformar antes de tentar transformar o outro. E você precisa se transformar antes de tentar desafiar situações. Isso é muito importante. Tá? Em que área da sua vida isso vai te afetar? A gente vai discutir na live dos signos e dos ascendentes que eu acabo de mencionar. Tá? Plutão vai ficar em Aquário. Ele entra dia 21 de janeiro. Ele vai retrogradar em Aquário no dia 3 de maio. Nessa retrogradação, ele volta, ele reentra a Capricórnio em 3 de setembro. Ele fica direto em Capricórnio no dia 12 de outubro. E ele retorna para Aquário de vez no dia 20 de novembro. Tá? Esses movimentos são importantes porque quem tem ângulos ou planetas nos últimos graus de Capricórnio vão ainda ter que lidar com situações com as quais estiveram lidando no segundo semestre de 2023. Quando que essas situações vão voltar à pauta do dia? Ali, entre 3 de setembro e 20 de novembro. Plutão vai transitar do grau 0 ao grau 2 de Aquário. Mais longe que ele vai chegar no grau 2. Então, se você quiser certeza absoluta que você vai ser tocado por Plutão, seja em trígono ou em conjunção ou em quadratura e oposição, busque planetas ou ângulos que você tenha com certeza até o grau 4 de Aquário. 4 de Leão, 4 de Touro, 4 de Escorpião, 4 de Gêmeos, 4 de Libra, 4 de Ares, 4 de Sagitário. Com um pouco menos de certeza absoluta, 5, grau 5. Se você tiver o grau 5, você já pode sentir. Eu gosto de trabalhar com órbitos mais estreitos. Eu gosto de trabalhar com 2 graus. 2 graus antes, 2 graus depois. Mas não é mentira que você começa a sentir trânsitos lentos bem antes. Então, a gente tem uma mudança de energia. Acho que muita relação tóxica vai morrer com a saída de Plutão em Capricórnio. Acho que a gente vai ter, a nível mundial, a saída de Plutão em Capricórnio. Vai falar, vai trazer algumas definições em termos de situações que são opressivas em alguns países, situações que são ditatoriais em alguns países. Vai falar também, vai trazer também, muito provavelmente, uma situação de rebelião e de tomada do poder pelos excluídos da sociedade. Então, a gente vai ter ali, no início já de janeiro, a gente vai ter essa mudada no tom da energia. No início não, perdão. No dia 21 de janeiro, a gente já vai ter essa mudada no tom de energia, que vai ser significativa. E você deve começar a ver os primeiros desenrolares dessa situação logo no início. Se você não tem nada nesses graus, até 4, 5, você vai sentir a mudança de energia na casa onde você tem aquário na cúspide. Como saber disso assistindo a live por ascendente? Ali eu vou dizer qual a área da vida vai ser afetada. Uma outra questão é que a gente vai virar o ano de 2023 com Júpiter retrógrado. Júpiter fica direto em touro. Dia 31 de dezembro, ele fica direto em touro. A gente também vira o ano com o Mercúrio retrógrado. Então, 2024 já abre numa energia expansiva, diferente do que a gente está vendo desde que Júpiter retrógrado. E a gente vai ter Mercúrio ficando direto logo no dia 2. Ufa, 2 de janeiro. Então, a gente já vai ter ali um destravamento da energia. Isso é muito importante. Todos esses detalhes, tá gente, de data e tal, e as descrições mais detalhadas, você vai ter no céu do dia digital. Se você for assinante, você vai ter lá o céu do dia completo, com a descrição, com as datas, tudo direitinho para você se orientar na sua agenda. É um serviço por assinatura que eu ofereço. Ou você tem resumidamente nas minhas publicações no Instagram, que é o dom resumido do céu do dia, mas também marco datas e tal para você se orientar. E no planner de 2024, você também vai ter os símbolos dos trânsitos. Não vou colocar... O planner de 2024 não vem com previsões, vem com frases para cada dia, para você se orientar. Mas não vem com previsões, porque a ideia é que o planner funcione mais como um lugar de anotações e que ele seja usado em conjunto com o céu do dia, ou no Instagram, ou por assinatura. Bom, Urano. Urano continuará em toro, entra 2024 retrógrado, fica retrógrado até o dia 27, no grau 19 de toro, e aí ele reassume o seu movimento direto, chegando até o grau 27 de toro. Aonde ele vai retrogradar, dia 2 de setembro no grau 27, e vai fechar o ano no grau 23. Quem vai sentir, né? Quem vai sentir essa pressão de transformação, de mudança súbita de Urano em toro? Nascidos no terceiro decanato, né? Vou dar as datas direitinho, quando eu fizer a live para toro, nascidos no terceiro decanato, sentirão por conjunção, terceiro decanato de toro, e nascidos no terceiro decanato de leão, escorpião ou aquário, sentirão por quadratura e oposição. São energias mais tensas, a conjunção também pode ser tensa, tá? Se você tiver muito aferrado, a ideia de que você não quer mudar, de que você não quer abandonar, você não quer desapegar, vai ser sofrido sim, tá? O propósito de Urano é aprender, que você se permita ter outras experiências, que você amplie o seu leque de experiências. Ele não quer que você perca nada, ele quer que você amplie o seu leque de experiências. E Saturno está ali em peixes, dando o maior apoio, o maior força, falando assim, cara, faz sim, pô, eu estou aqui, estou te apoiando. Então, não tem por que ter medo. Essas mudanças, por mais que elas sejam desarraigadoras, elas estão apoiadas, né? Pelo Senhor do Tempo. Então, eu não ficaria com medo. Agora, quadraturas, você vai precisar de mais atenção, porque a tendência a reações súbitas, inesperadas, de Taurinos, Leoninos, Aquarianos ou Escorpianos, oposição, é realmente mais acentuada. Taurinos vão sentir muito mais como uma necessidade de mudança interna, de rompimento interno, sabe? De mudar o cabelo, pintar, cortar, né? Fazer uma dieta. Ao passo que leoninos e aquarianos vão sentir como se as circunstâncias estivessem obrigando eles a mudar. E escorpianos vão falar assim, puta que pariu, o outro que entra na minha vida sempre é um outro que está me desorganizando. Tem cinco anos que eu estou vivendo essa bagaça. Não aguento mais ter que lidar com a instabilidade de outras pessoas. E as outras pessoas serem sempre loucas. Essa é a pegada do escorpiano porque ele vai viver a oposição. Em que casa Urano vai agir esse ano no seu mapa? A gente vai ver quando a gente falar dos ascendentes, tá? Nas lives dos ascendentes. Duas informações mega importantes para 2024 é acabou, né? Acabaram os eclipses no eixo touro escorpião. Não é mais sobre apegar, desapegar. Não é mais sobre deixar ir, sobre morte. Não é mais sobre isso. Agora é sobre a paz versus você expressar a sua voz, a sua necessidade, o seu direito de pensar diferente. Mesmo que isso tenha um preço. Os eixos que vão ser tocados pelos eclipses. O eixo que vai ser tocado pelos eclipses agora é Ares e Libra. Então vão ser esses signos que vão ser mais afetados pelos eclipses, tá? A gente vai ter um eclipse lunar em Libra no dia 25 de março. Um eclipse solar em Ares dia 8 de abril. Um eclipse lunar em Peixes. Um único eclipse, assim, né? Fora do contexto que vai ser em Peixes. Lunar em Peixes dia 18 de setembro. E um eclipse solar em Libra dia 2 de outubro. Então a gente tem aqui essa questão do individual, né? E da iniciativa individual versus a colaboração. Do pensamento individual versus o pensamento de massa, né? Essa coisa do pagar muito caro para ter a sua paz, né? Em que área da sua vida você está pagando muito caro para ter a sua paz? Esses eclipses estão te perguntando isso? Estão te convidando a assumir as rédeas e parar de tentar evitar conflito. Agindo na casa oposta. Que casa, Márcia? Vai cair no meu mapa e tal, não sei o quê. Vamos falar nisso quando falarmos dos ascendentes dos signos. Mas, Márcia, em quais os graus de Ares e Libra vão ser afetados? Quem tem que se preocupar? Também vamos falar sobre isso quando falarmos dos signos. Vamos falar das casas quando falarmos dos ascendentes, tá? Temos boas notícias, Vênus não fica retrógrada esse ano. Olha que coisa maravilhosa. Não teremos retrogradação de Vênus. No entanto, teremos retrogradação de Marte. Vai acontecer lá para o final do ano, tá? E vai retrogradar no mesmo signo que retrogradou Vênus esse ano, né? Vênus retrogradou em Leão. Marte vai retrogradar em Leão. Ele vai tocar o grau 6 de Leão no dia 6 de dezembro. E aí, ele entra, volta a câncer 6 de janeiro de 25. Vai ficar direto só 23 de fevereiro. Retorna a Leão 18 de abril. Você vai ter 7 meses em 2025. Os primeiros 7 meses do ano. 6 meses do ano. 7, porque eu estou contando o último ano, né? De 2024. Do último mês de 2024. Os primeiros 6 meses do ano serão retrogradação do planeta Marte. Que é o planeta da ação, da iniciativa, do movimento. Então, assim. Mas isso é para o final do ano, né? Vamos deixar isso para o final do ano? Já não vamos nos preocupar com isso agora. Porque para agora, a gente tem a boa notícia de que dia 20 de abril é um dia mega importante. Mega importante. Vai haver uma conjunção no céu entre Júpiter e Urano. Júpiter é o planeta da sorte. Urano é o planeta do novo. Vão acontecer no signo de touro. Tá? Essa conjunção, ela fala de uma expansão inesperada. Envolvendo questões taurinas. Matéria. Sensualidade. Vai acontecer isso na casa. Na casa do seu mapa, onde você tiver o grau 21 de touro. Tá? E ela vai dar início a um novo ciclo. Naquela área da sua vida. Tá? E vai criar algo novo que talvez você, muito dificilmente, você vai conseguir antecipar do que se trata. Mas, eu tenho expectativas muito positivas para esse encontro entre Júpiter e Urano no grau 21 de touro. Tá? Que área da sua vida, como vai ser de novo. Live sobrescendentes. É como vai afetar os taurinos. Na conjunção, os taurinos do último decanato, né? Do início do último decanato. Vão experimentar isso mais diretamente. Na quadratura, ou seja, leoninos e aquarianos podem sentir isso. Leoninos e aquarianos, nascidos no início do último decanato, podem sentir isso como algo desorganizador. Não vai deixar de ser bom. Não deixa de ser um novo início, mas pode ser desorganizador. É, e escorpianos vão sentir esse, vão viver esse novo início através do outro, né? Notando que esse, essa conjunção acontece ali na temporada de eclipse, né? Porque a gente tem o último eclipse do primeiro período da temporada, ele é dia 8 de abril, né? E acontece em Ares. E aí tem essa conjunção em torno dia 20 de abril. Então, esses dois meses do ano, eu acho que vão ser meses assim. Preparar, gente, preparar, porque eu acho que vai ser babado. Mercúrio vai ficar retrógrado, como sempre fica, né? Pra nossa sorte, ele vai ter só três retrogradações. De 1º a 25 de abril, ele retrógrada em Ares, vai cobrir os graus 15 a 27 de Ares. Então, ele vai gerar revisão na área da sua vida, onde você tem esses graus. Vai afetar mais, sempre afeta gêmeos e virgem, tá? A gente esquece, Mercúrio retrógrado, Mercúrio rege gêmeos e virgem, sempre vai afetar gêmeos e virgem. Mas ele afeta o signo que ele tá transitando, né? E aí, quem vai ser afetado aqui, né? São os arianos, especialmente os nascidos no 2º e 3º decanato. Porque vai justamente fazer retrogradação, contato com o Sol ali, né? Vai afetar por quadratura câncer e capricórnio. Ou seja, as circunstâncias vão gerar processos de revisão naquilo que você acabou de começar. O que vai te imputecer muito. E vai experimentar esse processo de revisão, provavelmente nos seus relacionamentos librianos, nascidos no 2º e 3º decanato. A segunda retrogradação de Mercúrio, ele vai fazer dois signos. Ele começa em virgem, volta pra leão e depois vai, fica direto em virgem. Então, a gente vai ter de 5 a 28 de Agosto, né? Ele começa em virgem. No dia 14 de Agosto, ele entra em leão. No dia 28 de Agosto, ele fica direto no grau 21 de leão. E aí, ele vai fechar toda aquela história ali, né? Então, essa retrogradação vai afetar diretamente virginianos, por conjunção. Então, pode ser muito difícil e muito irritante pra vocês, essa retrogradação. Irritante mesmo, sabe? Aquela coisa que te irrita na pele. Circunstâncias que estão ali, né? Em processo de revisão, em que você tá pensando que vai pra frente, não vai pra frente. Aí que saco. Para geminianos e piscianos. E mudanças relacionais para piscianos. O outro tá tendo dúvida de alguma coisa. Não necessariamente o par romântico. Pode ser um par profissional. E também pode ser o retorno de alguma parceria do passado. Quando ele estiver em leão, vai sentir isso mais diretamente, né? Leoninos, no último decanato. Irritando. Vão sentir como circunstancial, mas também muito irritante. Taurinos e escorpianos. E vão sentir como mudanças relacionais, provavelmente aquarianos. Última retrogradação de Mercúrio vai ser entre 25 de novembro e 15 de dezembro, tá? E vai ser em Sagitário. Vai pegar quase Sagitário inteiro, né? Vai irritar muito Sagitarianos. Porque vai justamente no final do ano gerar um processo de revisão interna intenso. Vai ser um pé no saco para virginianos e piscianos. Mas aí, por conta das circunstâncias, vai ser percebido como algo fora do controle dos geminianos esse período. Mudanças envolvendo relacionamentos, parcerias, o outro, gente do passado que retorna. Um saco. Mas nada demais. Porque a gente está tendo retrogradação de Mercúrio. Três Mercúrios. Três retrogradações de Mercúrio no ano. Ótimo. Teremos aqui uma situação de tensão em fevereiro. Júpiter em Toro, o quadrão do Marte em Aquário. Isso daqui pode ser uma combinação explosiva. A gente vai explorar isso mais. E aí, a gente tem boas notícias. Vênus vai transitar Sagitário duas vezes em 2024. Ótimo. Vai transitar Capricórnio duas vezes em 2024. Vai visitar Aquário duas vezes em 2024. E Peixes não vai transitar. Mas vai transitar duas vezes Sagitário, Capricórnio e Aquário. Aumentando o seu poder, né? De atrair aquilo que você ama, que você deseja, que você possui. Tornando negociações mais fáceis para você. Capricornianos e Aquarianos definitivamente precisam desse toque venusiano nas relações, né? Pelo amor de Deus. E aí, Vênus vai transitar uma vez de Ares a Escorpião. Mas também vai beneficiar Arianos, Taurinos, Geminianos, Cancerianos, Leoninos, Virginianos, Librianos e Escorpianos. Claro que as datas em que isso vai ser, que vai rolar esse benefício, depende. Em alguns casos, alguns signos, a gente tem que ver se não vai coincidir com data de eclipse, com data de retrogradação. Porque aí o benefício, ele é mais restrito, não é aquela coisa, não é aquela cola toda. Mas isso é para ser discutido quando a gente estiver fazendo as lives por signos e ascendentes. Bom, falamos de eclipses, falamos de Marte, falamos de gêmeos, falamos de Mercúrio, que são todos os planetas pessoais. Falamos da grande conjunção, que eu estou aqui esperando apaixonadamente, do dia 20 de abril, em Toro. Falamos, que a gente vai ter aquele eclipsezinho lunar lá no eixo, né? Virgem e Peixes. Falamos dos trans pessoais, né? Ou seja, Júpiter entrando em gêmeos, Saturno ainda em Peixes, Urano ainda em Toro, Netuno ainda em Peixes e Plutão entrando em Aquário. E esse é o resumão para você para 2024. Quer saber sobre você? Traz as suas perguntas, se inscreve na live do seu signo ou do seu ascendente. A gente vai fazer alguns pacotes promocionais para você se inscrever e traz as suas perguntas, meu amor. E a gente vai dissecar isso no nosso encontro. Tá bom? Te espero. Não vai embora sem deixar o teu like no vídeo. Faz isso para a gente, para mim, para você. Um beijo. A gente se vê.